Coloca um negócio bem aqui pra... Porque senão ela não sai. Pera aí. Sai, Ratá. Pode ir agora. Fazendo a soltura aqui desse... Tá cansada, minha. Peguei nela já. Saiu assim meio escabriada. Saiu cansado já. Ela vai arrumar uma água pra ela tomar agora. Agora aqui ela tá protegida. Valeu, Senna. Tchau. 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 Tchau.